O Nostalgia Brava O Nostalgia Brava Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer Hoje tô de bem com a vida E não sente nada com sua partida Mas com um só dedo não se tapa o sol E tô morrendo Morrendo por dentro E tô com tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Vida Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Perdoe-se Estou te ligando Amor nesse momento Eu não sei o que é que eu faço Estou num beco sem saída Não consigo tirar você Da minha vida Era só uma brincadeira Era só uma aventura De repente virou um vício De repente virou loucura Eu não sei o que é que eu faço Por que é que eu fui brincar com fogo O meu coração se distraiu Me entregou o jogo Faço tudo o que posso Eu luto A quebrar essa corrente Eu me viro até do avesso Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Não tem jeito Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo e te procuro Já cansei de brincar comigo E não consigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentado Em você Eu não sei o que é que eu faço Estou num beco sem saída Não consigo Não consigo tirar você O meu coração O meu coração se distraiu O meu coração se distraiu E entregou o jogo Na batalha com a saudade Na batalha com a saudade Eu me rendo e te procuro Eu me rendo e te procuro Já cansei de brincar comigo E não consigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentado Em você Se for pra ter Você comigo e pensando nele Eu me comigo e sonhar com ele Fiquei em sorrir Pra não chorar de dor Pra que viver Sabendo o certo Cometendo erros Se o nosso amor quebrou Não tem conceito Me cansei do jogo seu Decida entre ele e eu Você com o outro Fazendo o amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais ser amor dividido Ganhar seus beijos Ganhar seus beijos Saber que o outro também já provou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara Mas está na cara Com certeza fala pra ele também Faço horas em frente espelho Em pensamento eu acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Você com o outro Fazendo o amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais ser amor dividido Ganhar seus beijos Saber que o outro também já provou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara Com certeza fala pra ele também Faço horas em frente espelho Em pensamento eu acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara Com certeza fala pra ele também Eu passo horas em frente espelho Em pensamento eu acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Então fico mudo Então fico mudo Não é esse Adriano Segura que a mão é boa Essa vai matar a saudade Segura que a mão é boa Quem não chora faz vírgula A dorinha machucada Outra vez ela buscou o meu abraço E encontrou em meus braços Forças pra sobreviver Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio Seu refúgio Seu refúgio, seu abrigo Sua forma pra esquecer Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de mansinho Me abriu seu coração Ela estava infeliz e magoada Feito fera machucada Esquecida na prisão Ela estava deprimida Ela estava deprimida e arrasada Andorinha machucada Procurando salvação Dei a ela minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu essa simbol Na saudade me deixou Hoje eu sou uma andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação É isso que acontece Que dá valor demais Vem falar o resto Acredite em você E ame você primeiro Depois se ama as outras pessoas Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de mansinho Me abriu seu coração Ela estava infeliz e magoada Feito fera machucada Esquecida na prisão Ela estava deprimida e arrasada Andorinha machucada Procurando salvação Dei a ela minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou Na saudade me deixou Hoje eu sou uma andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação Quem não chora faz bico Jefferson Moraes Vitor Borges e Vinícius Chama na moda do Ida Se eu te deixo Sei que vai morrer Sem mim não tem mais uma noite Pra apagar os seus cabelos Pra tocar, beijar seu rosto Antes de dormir Antes de dormir Se eu te deixo Nada vai estar De um grande amor Igual ao meu Feito louca Você vai buscar Minhas mãos até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Te amo inteiro Te amo inteiro Em teu sonho vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Se eu te deixo Nada vai restar De um grande amor Igual ao meu Feito louca Feito louca Você vai buscar Minhas mãos até o amanhecer Até o amanhecer Em teu sonho vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu seio E o coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Eu te amo Em teu sonho vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu seio Coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Eu te amo inteiro Velho barreiro Velho barreiro Velho barreiro Calma até aí Deu uma cigana Deu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas fotos Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você me olhar que eu me apaixonei Valeu a pena esperar esse grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar, pra sempre vou te amar Quero seu carinho e sua boca pra beijar Vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Vou te amar, pra sempre vou te amar Você faz tudo o que eu gosto Quando se deita comigo Quando a luz se apaga, sou o rei Eu já conheço seu jeito Nosso romance é antigo Basta olhar nos olhos Eu já sei O que, o que e como Você quer Qual carícia vou te seduzir Faz muito tempo que a gente faz Como na primeira vez Eu quero mais Um pouco de ciúme Sempre vem Sempre vem Mas no primeiro beijo Já passou Eu quis, eu quero e sempre vou querer Olhar e descansar O seu amor Eu já caí no mundo Me deixei iludir Fiz tanta coisa errada E quase te perdi Hoje eu já não me engano Estou feliz assim E nada nesse mundo Nada nesse mundo vale mais Do que você pra mim O que, o que e como Você quer Com qual carícia vou te seduzir Faz muito tempo que a gente faz E como na primeira vez Eu quero mais Um pouco de ciúme Sempre vem Mas no primeiro beijo Já passou Eu quis, eu quero e sempre vou querer Olhar e descansar No seu amor Eu já caí no mundo Me deixei iludir Fiz tanta coisa errada E quase te perdi Hoje eu já não me engano Estou feliz assim E nada nesse mundo vale mais Do que você pra mim E nada nesse mundo vale mais Do que você pra mim E bora Amar sozinho também é amor Um passarinho me contou E você não é só isso Que aparenta ser Sei, você não sabe quem sou eu De onde esse amor nasceu Se você nunca perdeu o seu tempo Pra me conhecer Você se olha tanto no espelho E não enxerga a sua vez Sua parte mais bonita Tenta manter escondida Por detrás desse cabelo Dentro desses olhos negros E da sua vida confusa Quem sabe um dia isso muda E você pare pra me reparar Tô te cuidando de longe Tô te amando no meu canto Diga que está feliz Que daqui eu vou me virando E se eu estiver distante Não quer dizer que não amo Tô ensaiando a despedida Mesmo tendo outros planos Tô te cuidando de longe Tô te amando no meu canto Diga que está feliz Que daqui eu vou me virando E se eu estiver distante Não quer dizer que não amo Tô ensaiando a despedida Mesmo tendo outros planos Você se olha dentro do espelho E não enxerga a sua vez Sua parte mais bonita Tenta manter escondida Por detrás desse cabelo Dentro desses olhos negros E da sua vida confusa Quem sabe um dia isso muda E você pare pra me reparar Tô te cuidando de longe Tô te amando no meu canto Diga que está feliz Que daqui eu vou me virando E se eu estiver distante Não quer dizer que não amo Tô ensaiando a despedida Mesmo tendo outros planos Mesmo tendo outros planos Tô te cuidando de longe Tô te amando no meu canto Diga que está feliz Que daqui eu vou me virando E se eu estiver distante Não quer dizer que não amo Tô ensaiando a despedida Mesmo tendo outros planos Mesmo tendo outros planos Outros planos Se essa não for uma das preferidas Todo cachacê Para de beber Pode tudo se perder Posso até enlouquecer Coração Explodir dentro do peito E não vai ter outra vez Esgotou-se a sensatez É adeus Acabou Acabou Não tem mais jeito Pode o mundo cair sobre mim E a minha vida virá Tempestade Praga de amor Qualquer coisa assim Você pra mim Não vai ser nem saudade Da boca pra fora A gente diz Tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é Cássio passado Da boca pra fora O coração Sabe mentir Só não aprendeu a abrir Só não aprendeu a abrir Mão de você Do meu lado Da boca pra fora A gente diz Tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é Cássio passado Da boca pra fora O coração Sabe mentir Só não aprendeu a abrir Mão de você Do meu lado Você vai rir Quando eu pedi Pra me fazer Mais um favor Deixe eu sonhar Acreditar Mais uma vez Num grande amor Mente que eu Fijo Que acredito No seu coração Conto uma mentira Pra minha paixão Diz que ainda sou O que você Mais quis Mente que eu sou O sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira Você me esperou Passa seu sorriso Pra me ver feliz Sou um beijo E nada mais Pra deixar você Em paz E encontrar a minha Estrela perdida Sou um sonho E nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Estrela perdida Estrela perdida Estrela perdida Estrela perdida Quem não chora faz bico Jefferson Moraes Giovanni Soares Segura que essa é moda viu E a moda É pra qualquer um ouvir não viu Um rosto triste Por detrás da maquiagem Onde ela tenta esconder Imensa dor Vestido longo Transparente Sensual Sobra luz negra De um salo Multicor É fim de noite A boate Está vazia E a cidade Já começa A despertar Todos voendo Já se foram embora E aquela dama Se prepara Pra deitar Senta na cama Em frente A perdiadeira Vê no espelho Seu rosto abatido Nesse momento Com os olhos rasos d'água Vê seu futuro Totalmente destruído O sono chega E a envolve Demacinho Quando ela sonha Ser rainha de um lar Porque no mundo Onde ninguém É perfeito Ela também Tem o direito De sonhar É perfeito É perfeito É perfeito É perfeito E o que Senta na cama Em frente A perdiadeira Vê no espelho Seu rosto Abatido Nesse momento Com os olhos rasos d'água Vê seu futuro Totalmente destruído O sono chega E a envolve de macio Quando ela sonha ser rainha de um lar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Quem não chora faz bico, meu amigo Segura assim Essa é uma declaração de amor pra você Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer O meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta diz um beijo de batom Estou pensando em escrever Porta que eu te amo em luzes de neon Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam O pedaço de papel São retratos, videotapes e postais É uma confissão na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudades de você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Você vai saber que eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber nas ondas do rádio ou da TV Você vai saber nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Mas até quem não bebe Da nota bebê do nada assim ó Como eu né que eu não bebo Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber nas ondas do rádio ou da TV Você vai saber nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Sem você Sem você Sem você Ei rapaz Essa música já fez muita gente beber cachaça E hoje vai ser diferente não Quem não chora faz bico Por que você me olha assim? Qual o seu medo? Alguém já te fez sofrer Qual o seu medo? Diz pra mim Diz pra mim Por amor já veio a sofrer Agora tem medo De amar e se envolver Qual o seu medo? Diz pra mim Sei que palavras não vão adiantar Seu coração não quer acreditar Confie em mim não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer Amor sincero tenho dentro de mim Pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem tão pouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto eu já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não tem medo de se apaixonar Deixa eu te amar Que bebê que vai subir Amor sincero tenho dentro de mim Pra te dar É só você querer arriscar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem tão pouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto eu já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Tem que uma chance se dar Tem que uma chance se dar E não tem medo de se apaixonar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Já tentei te convencer de tudo quanto é jeito Diz que o mundo desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Perguntando se ainda sobreviverei Bora lá Meu sentimento sem você ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudade está quebrando o que é esta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estás fugindo dos meus braços Deixando no silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, todas fantasias Vai, Jeba Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida Aô, modão sofrido, rapaz! Sai, cachorro! Manda mais uma pra nós, hein? Quer ver quem não tem coragem de beber uma dessa, né? A verdade Segura, Leonardo! Vou deixar pra vocês Vou deixar pra vocês Música 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 Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, quero ser sua paixão Sou seu destino, dono do seu coração Sou seu destino, dono do seu coração De onde vem esse sorriso tão bonito Esse olhar matreiro aflito procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora, sem limite, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda Essa história tão confusa, esse medo de me amar Sou seu menino, faz de mim o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, quero ser sua paixão Sou seu destino, dono do seu coração Sou seu menino, faz de mim o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, quero ser sua paixão Sou seu destino, dono do seu coração Quem não chora faz bico Sou seu destino, dono do seu coração Deus, hoje eu vim aqui Pra falar de mim o meu coração Deus, veja a minha dor Meu sonho de amor Me deixou sozinho Deus, Deus, tentei perdoar E desabafar Minha solidão Deus, já tentei mudar Mas só sei voltar No mesmo caminho Deus, ela me pegou Deus, ela me pegou Com suas mentiras Promessas de amor Deus, veja como sou Ela foi embora E agora, voltou Deus, se ela abrir a porta Sei que não consigo Vou me entregar E quando tocar o meu rosto Outra vez eu sei que vou me machucar Deus, eu tenho tanto medo De sofrer de novo Me apaixonar Ela tem o dom De me fazer Chorar Segura a moda Eu vou guardar as minhas energias Pra que eu possa viver todo dia Esse amor que é meu Porque a situação vai ser motivo Pra se tornar de vez definitivo Seu amor e o meu Não quero nem saber se é um abisso Só quero me entregar Só quero me entregar ao compromisso E te fazer feliz Você sabe de qual minha proposta Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou seu ponto fraco Vem comigo Seu jeito de amar É você Só sei fazer amor Com você Me abrigo a não querer Ficar sem seu prazer Dormir sem ter você Meu ponto de partida É você Meu vício Meu desejo É você Não peça que eu te esqueça Pois tu speça a cabeça Em mim só dá você Não quero nem saber se é um abisso Só quero me entregar Só quero me entregar sem compromisso E te fazer feliz Você sabe de qual minha proposta Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou seu ponto fraco Vem comigo Uma segunda onda brava pra mim agora Meu jeito de amar É você Só sei fazer amor Com você Me abrigo a não querer Ficar sem ter prazer Dormir sem ter você Meu ponto de partida É você Meu vício O meu desejo É você Não peça que eu te esqueça Pois tu speça a cabeça Em mim só dá você Senhor Nossa, você tá doido No que está pensando Pergunta meu coração Eu estava sonhando E o seu pranto E o seu pranto me despertou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo pranto que já rolou Não consigo Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Do que sofrer Do que sofrer Sem seu amor Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu Arrasando o meu existir Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo pranto que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Do que sofrer Sem seu amor Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A ação do meu existir Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Quem não chora faz dia que voltou, hein? Segura! Manda outra que eu mereço Foi só uma noite e nada mais Era pra ser só uma transa mais Mas não foi assim como eu pensei De repente eu vi um clima bom Um toque de carinho aquele som Sem perceber aos poucos me entreguei Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando a manhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão Vem de repente feito um raio roubo A paz invade o coração da gente Assim da noite pro dia um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez aconteceu com a mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era seu Ou num quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Agora que eu já tomei toda a pinga Antes de começar a música Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando a manhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio roubo Quase invade o coração da gente Assim da noite pro dia um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez aconteceu com a mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era seu Tô num quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Eu não sei o que estou aqui Há uma chuva de incerteza sobre mim Eu não sei se dou meu coração Se me entrego de uma vez nessa paixão Eu te vejo Mas não sinto o seu toque Não me beija Por mais que eu te provoque Claro como o céu no despertar Lindo como o azul do seu olhar Forte como o sol no amanhecer Eu estou aqui Pra amar você Eu nasci pra amar você Vitória Vargas Eu não sei por que estou aqui Eu não sei por que estou aqui Gosta ver o seu olhar pra desistir Eu não sei por que estou aqui Eu não sei por que estou aqui Eu não sei por que estou aqui Lindo como o azul do seu olhar Lindo como o azul do seu olhar Lindo como o azul do seu olhar Eu não sei por que estou aqui Eu não sei por que estou aqui Eu não sei por que estou aqui Pra amar você Eu não sei por que estou aqui 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 Venho vindo de um amor mal resolvido, e meu coração sofrido, tá passando maus pedaços. Gosto muito de você, e você sabe, se não fosse assim não estaria aqui. Eu te peço não insista, mas não quero que desista, vai chegar a hora eu vou me decidir. Eu quero te amar, eu vou me entregar, vai chegar a hora. Eu sinto que vou te dar muito amor, mas não é agora. Eu quero te amar, eu sinto no ar, que o amor acontece. Espera com calma, que eu busco na alma, o amor que merece. Gosto muito de você, e você sabe, sabe, se não fosse assim não estaria aqui. Eu te peço não insista, mas não quero que desista, vai chegar a hora eu vou me redimir. Eu quero te amar, eu vou me entregar, vai chegar a hora. Eu sinto que vou te dar muito amor, mas não é agora. Eu quero te amar, eu quero te amar, eu sinto no ar, que o amor acontece. Espera com calma, que eu busco na alma, o amor que merece. Espera com calma, que eu busco na alma, o amor que você merece. Espere minha mãe, estou voltando. O que falta faz pra mim um beijo seu. O valho das manhãs, cobrindo as flores, e o raio de luar que era tão meu. Sonho de grandeza, mãe querida. Um dia separou você e eu. Queria tanto ser alguém na vida, e apenas sou mais um que se perdeu. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixe um bule de café em cima do fogão. Fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Mãe, eu lembro tanto a nossa casa, as coisas que falou quando eu saí. Lembro do meu pai que ficou triste, e nunca mais cantou depois que eu parti. Hoje eu já sei, oh mãe querida, nas lições da vida eu aprendi. O que eu vim procurar aqui distante, eu sempre tive tudo e tudo está aí. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixe um bule de café em cima do fogão. Fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Fogão de lenha e uma rede na varanda. Fogão de lenha e uma rede na varanda. Com vocês, Maicon no piano. Segura. Segura que a nóis de novo. Mais um dueto. Mais um mandão. Não vou ficar até amanhecer De cara amarrada brigando com você Tô noutra praia, mudei de opinião O amor é coisa boa, se pros dois for muito bom Se vier, venha sorrindo, me conquistar, me pertencer Não vou ficar fingindo, que aceito tudo de você Dessa vez tenho razão, de não querer voltar atrás Você passou dos limites, seu ciúme foi demais O amor é perigoso, pra quem só quer querriar É arma poderosa, na mão de quem não sabe amar Jogo de orgulho, nada a ver Tentei de tudo, pode crer Pra se ter paz, o amor os dois tem que ceder Jogo de orgulho, nada a ver Tentei de tudo, pode crer Pra se ter paz, o amor os dois tem que ceder Não vou ficar até amanhecer De cara amarrada, brigando com você Tô noutra praia, mudei de opinião O amor é coisa boa, se pros dois for muito bom Se vier, venha sorrindo, me conquistar, me pertencer Não vou ficar fingindo, que aceito tudo de você Dessa vez tenho razão, de não querer voltar atrás Você passou dos limites, seu ciúme foi demais O amor é perigoso, pra quem só quer querriar É arma poderosa, na mão de quem não sabe amar Jogo de orgulho, nada a ver Tentei de tudo, pode crer Pra se ter paz, o amor os dois tem que ceder Jogo de orgulho, nada a ver Tentei de tudo, pode crer Pra se ter paz, o amor os dois tem que ceder Não vou ficar até amanhecer De cara amarrada Um brinde pra nós Rapaz do céu, essa música não tem um solo pra nós beber, velho Vivo juntando os pedaços Que ainda restam do meu coração Depois que caí em seus braços Eu me perdi nessa paixão É um caminho sem rumo, sem volta Um labirinto e eu não achar a porta Quando me quer vem me possuir Fala de amor pra me seduzir Depois me usa, abusa Deixa comigo a tristeza, leva meu desejo Deixa comigo a Deus, sem nenhum beijo Me deixa aqui tão só Juntando pedaços de mim Me deixa aqui tão só Juntando pedaços de mim Vivo juntando pedaços Que ainda restam do meu coração Depois que caí em seus braços Eu me perdi nessa paixão É um caminho sem rumo, sem volta Um labirinto e eu não acho a porta Eu me perdi nessa paixão Quando me quer vem me possuir Fala de amor pra me seduzir Depois me usa, abusa Deixa comigo a tristeza, leva meu desejo Deixa comigo a Deus, sem nenhum beijo Me deixa aqui tão só Juntando pedaços de mim Me deixa aqui tão só Juntando pedaços de mim Vamos ter que virar um resto, né, velho? Sério? Quem não chora faz bingo? É nóis Prazer tá cantando com um dos maiores cantores do Brasil Aqui, ó Respeita nós, hein Como sempre Quem não chora faz bingo Uma das músicas mais lindas Obrigado, Leonardo Bora, tio Tinha que ser você Mas o destino não quis Eu juro que acreditei Sem medo eu me entreguei Fiz tudo pra ser feliz Tinha que ser você Sempre um pouco mais Mas não terminou assim Você se afastou de mim Deixando esse amor pra trás Levou os nossos beijos Deixou tanto desejo Foi mentira que virou paixão E o silêncio dessa solidão Vem dizer O amor que dura uma noite É tempo perdido É sonho, é loucura Que não faz sentido E sempre acaba sendo uma grande ilusão O amor que é feito de verdade Não tem fingimento Você brilhou pra mim apenas um momento Deixando um escuro no meu coração Esqueci de beber no vídeo, gente Sai, cachorro! Moro, bebe! Tem alô no vídeo ainda, viu, velho? Lembrou os nossos beijos Deixou tanto desejo Foi mentira que virou paixão E o silêncio dessa solidão Vem dizer O amor que dura uma noite É tempo perdido É sonho, é loucura Que não faz sentido E sempre acaba sendo uma grande ilusão O amor que é feito de verdade Não tem fingimento Você virou pra mim apenas um momento Deixando um escuro no meu coração O amor que dura uma noite O amor que dura uma noite É tempo perdido É sonho, é loucura Que não faz sentido E sempre acaba sendo uma grande ilusão O amor que é feito de verdade Não tem fingimento Você virou pra mim apenas um momento Deixando escuro O meu coração Chorei e fiz bico nessa Quem não chora faz bico Um dia já está para nascer Passei mais uma noite Esperando por você Encontrar-me com teus lábios Dar um beijo sem final Era tudo o que eu queria Mas você não dá sinal Anjo Fiz parte da sua vida E esse ar Preciso respirar Anjo Eu fui sua saída E hoje Não consigo me encontrar Anjo Eu tinha tantos sonhos Fantasias Desse grande amor Mas ainda Tenho esperança Tuas mãos Está meu coração A noite é longa Fria e sem perdão Invade minha alma Na mais triste solidão O motivo dessa dor Vou buscando na ilusão Na ilusão de te encontrar Para curar meu coração Anjo Fiz parte da sua vida E esse ar Preciso respirar Anjo Eu fui sua saída E hoje Não consigo me encontrar Anjo Eu tinha tantos sonhos Fantasias Desse grande amor Mas ainda Tenho esperança Em tuas mãos Está meu coração Eu te amo Eu te amo Preciso desse amor Eu te amo Anjo 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 Fiz parte da sua vida E esse ar Preciso respirar Anjo Eu fui sua saída E hoje E hoje Não consigo me encontrar Anjo Eu tinha tantos sonhos Fantasias Desse grande amor Mas ainda Tenho esperança Em tuas mãos Está meu coração Oh Meu anjo É Jefferson Moraes E Alisson Rocha Quem não chora Vai vir por nós Moraes Muita gente já bebeu cachaça Com essa música Eu sei Inclusive nós Agora Você vê esse meu jeito De pessoa liberada Mas não sabe Que por dentro Não é isso Não sou nada Tenho ares De serpente Mas em caso De amor Sou pequeno Sou carente Sou tão frágil Sonhador Eu me pinto E me disfarço Companheiro Do perigo Eu me solto Em sua festa Mas sozinho Não consigo Digo coisas Que não faço Faço coisas Que não digo Quero ser o seu amado Não somente Seu amigo Você vai emocionar o Brasil Cada vez Que eu sinto Um beijo Seu Na minha face Eu luto Pra manter O meu disfarce E não Deixar tão claro Que te quero Cada vez Se torna mais difícil O meu teatro Não dá mais pra fugir Do seu contato Sou apaixonado Por você Eu me pinto Me disfarço Me disfarço Companheiro Do perigo Eu me solto Em sua festa Mas sozinho Não consigo Digo coisas Que não faço 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 coisas Que eu não digo Quero ser o seu amado Não somente Seu amigo Cada vez Que eu sinto Um beijo Seu Na minha face Eu luto Pra manter O meu disfarce E não Deixar tão claro Que te quero Cada vez Se torna mais difícil O meu teatro Não dá mais pra fugir Do seu contato Estou apaixonado Por você Por você Quem não chora faz bico E essa é a lá do T pra você Segura assim É muito tarde pra você voltar Tudo acabou Nossas vidas Separados Transformou Minha amiga Estranhei demais Quando a vi Essas roupas Você não usava Quando estava aqui Que diferença Daquela que um dia Eu amei demais Você mudou tanto A mulher que era Não existe mais Os seus cabelos pintados Eram escuros Daquele sorriso Inocente Nada mais se vê Prefiro lembrar A mulher do passado E chorar por ela Não adianta insistir Que aquela Tão pura Tão bela A mulher É você No bico mesmo Você já usou Você já usou Perdão amiga Por eu estar Lhe dizendo assim Desse jeito Você não devia Retornar pra mim Coloque uma pedra Em nosso futuro Tudo acabou Prefiro pensar Prefiro pensar Que meu grande amor Nunca mais voltou Os seus cabelos pintados Eram escuros Daquele sorriso Inocente Nada mais se vê Prefiro pensar A mulher do passado E chorar por ela Não adianta insistir Que aquela Tão pura Tão bela A mulher É você Quem não chora faz bico Jefferson Moraes E Luque Biel Bora Tomar tudo Ouvindo essa aqui Essa é pra ouvir Tomando um Na verdade várias Tudo que tiver Eu ouvi até Gasolina Depois dessa Começa pra nós Você vem Me abraça Me abraça e me deixa Te abraçar Quando for escuridão E tempestade Meu amor por seu amor Vai te ajudar Falo não porque sou eu Mas amor igual ao meu Você não vai encontrar Toda hora, dia e mês Desde a primeira vez Eu só faço te adorar Eu só faço te adorar Eu só faço te adorar Muda e faz de mim Muda e faz de mim A sua casa Me abraça e me abraçar Me abraça e me deixa Te abraçar Quando for escuridão E tem tempestade E tem tempestade Meu amor por seu amor Vai te ajudar Chorei Chorei Falo não porque sou eu Mas amor igual ao meu Você não vai encontrar Toda hora, dia e mês Desde a primeira vez Eu só faço te adorar Eu só faço te adorar Falo não porque sou eu Falo não porque sou eu Mas amor igual ao meu Você não vai encontrar Toda hora, dia e mês Desde a primeira vez Eu só faço te adorar Se ligar o rádio por acaso E de repente Ouvir a minha voz Não mude de estação Escute o coração De quem te ama Eu tenho tanta coisa pra dizer E gostaria que chegasse até você Por isso é que eu lhe peço Por favor Não desligue o rádio Vou lembrar da música Você ouviu pela primeira vez Em minha companhia Falando de amor Falando de amor e ilusão Eu quero te dizer Eu quero te dizer que te preciso Estão tão sozinho Eu já estou querendo chorar agora Só esperando acabar o vídeo Estão precisando só de uma dose aqui, Glória A de a dose, paixão Eu quero te falar da minha vida Com essa voz que sai do coração Dizer que a sua ausência Aumenta e alimenta meu sofrer Só agora nessa melodia Encontrei uma maneira de dizer Em todos os meus dias Perdi muito de mim sem ter você Não desligue o rádio Escute a minha voz Eu ando tão sozinho E não consigo esquecer Eu e você já fomos nós Não desligue o rádio Escute essa canção É a única maneira que achei Para chegar até seu coração É, botão arrumado É Júnior e Júnior e Jefferson Moraes E vamos com a novela das nove Quem não chora faz bem Segura Quando chego em casa Você me abraça Me sinto cansado Mas muito contente Enquanto você Prepara o jantar Eu sinto as delícias Se um banho quente Após o jantar Você se perfuma Enquanto eu assisto Jornal na TV Mas logo o desejo De amar nos envolve Você nem espera A novela das nove Então vou pra cama Cuidar de você No quarto fechado Com a luz apagada Meu corpo em chamas Colado em você E o desejo louco Que nos embriaga O fogo ardente Que nunca se apaga Nos leva ao delírio De tanto prazer Respeito quem não chora Faz bico Jefferson Moraes E o Júlio Júlio A novela das nove Vai Júlio Vai não arrepiar Depois do prazer O cansaço aproxima Acendo um cigarro Já sentindo o frio A brisa da noite Penetra em meu quarto Você muito tensão Estou infeliz Já dormindo Suave suspiro Já bem compassados Meu corpo molhado De tanto te amar Me viro na cama Já quase refeito Meu corpo cansado Mas bem satisfeito Espera ansioso Se o sono chega No quarto deixado Com a luz apagada Meu corpo em chamas Colado em você E o desejo louco Que nos embriaga E o fogo ardente Que nunca se apaga Nos leva ao delírio Filho de tanto prazer Isso aqui não chora Faz bico Deixa eu aqui Juntando os pedaços Chega de fingir Que nada aconteceu Vai me iludir Não perca o seu tempo Você não cumpriu O que me prometeu Vem em Ferrari Acreditei no seu olhar Sem medo de arriscar Paguei pra ver O tempo todo foi atriz Onde eu errei me diz Parabéns você conseguiu Me surpreender Vai, vai pra outro lugar Procura um outro alguém Um novo ponto de partida Nas bocas que beijar Um dia vou mostrar Que sou o homem da sua vida Sua saída Mas quando se arrepender Não tenho a certeza Que estarei te esperando As marcas desse amor A dor da despedida Vão estar cicatrizando Outro alguém poderá estar em seu lugar Me amando Hoje estou aqui Vim falar de mim Preciso repasser a minha vida Não quero ser mais um Não quero ser mais um na sua estrada A sua salvação De madrugada Hoje estou aqui Vai ter que decidir Cansei de ter você Pela metade Quero é amor de corpo inteiro Amor maior do mundo E verdadeiro Toma cuidado A vida muda o jogo De repente Toma juízo Me ajude a consertar O amor da gente Toma cuidado Eu posso reverter Essa partida Toma juízo Eu vou tirar você Da minha vida Hoje estou aqui Eu sei que ainda existe um lugar Um cantinho Uma porta aberta Esperando eu voltar E um lugar que é todo seu em mim Ninguém entrou Ninguém pisou Pois você ainda mora aqui Hoje sou um passarinho Que abandonou seu ninho E caiu Se iludiu Mas todo mundo se engana Comigo não foi diferente Eu errei Hoje eu sei Passar o livre sem asas Não voar Eu sem você Canção que não entoa Passar o livre sem asas Não voar Quando se ama A gente Perdoa Hoje sou um passarinho Que abandonou seu ninho Que abandonou seu ninho E caiu Se iludiu Mas todo mundo se engana Comigo não foi diferente Eu errei Hoje eu sei Passar o livre sem asas Não voar Eu sem você Canção que não entoa Passar o livre sem asas Não voar Quando se ama Quando se ama A gente Perdoa Eu te amo 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 Eu sei que ainda existe um lugar Léo Souza e Jefferson Moraes Quem não chora vai vir Pega essa visão aqui A melhor do Brasil Véi Barreto Me deixa aqui Uma cabeça cheia de problemas Por me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que me ver chorar Pagar Por meus enganos Não vou brincar de amor Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedido pra juntar Pedido pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz que você tanto imaginou Se é certo ou errado Paga as consequências Você pode ser julgado Por um pecado de amor Se vai, jefe Tem que tomar mais uma depois dessa Sai, cachorro Me perdoa, mãe Tô sendo obrigado Mal sabe isso que nós já gravamos oito vezes só pra beber Mas pode Vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que me ver chorar pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que um vado Que te fez chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedido pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Eu não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de vadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Paga as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Por um pecado de amor Coraço da noite Criança na estrela Esperança e amajur no luar Cubro de plumas no peito Que é como um leito pra te reforçar Busco flores no infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toca arrepio Um beijo delírio Parece que vou voar Quando os teus braços me apertam Sua voz me desperta Pra eu te amar Água nascente nas terras Que lavam as pedras Imóveis no chão Corre entre matos e cantos E achos e rios Regados em rio e peirão Abre esse peito meu Pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Faço da noite Criança na estrela Esperança e abaixo no luar Ouro de plumas no peito Que é como um leito Pra te reforçar Busco flores do infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toca arrepio Um beijo delírio Parece que vou flutuar Quando os teus braços Quando os teus braços me afetam Sua voz me desperta Pra eu te amar Água nascente nas terras Que lavam as pedras Imóveis no chão Corre entre matos e cantos E achos e rios Regados em rio e peirão Abre esse peito meu Pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Alô, meu companheiro Essa moda é boa, hein? O parceiro escolheu ela Te machucou, meu chão Empia tudo, companheiro Quem não chora faz bico de verdade Só quer se arranja aqui Não preciso de amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também Que fique do meu lado O que eu quero é muito mais O que andar pelas calçadas Na procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Que era além dos horizontes Mais que uma madrugada Só o que nasce atrás dos mortes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer No amanhecer Era além dos horizontes Era além dos horizontes Não clareia Não clareia a minha estrada Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer No amanhecer Voltei de novo! E essa é a mais brava que nós já gravamos Tem que agora vai ficar No amanhecer Tem que não chorar fazer Tem que não chorar pra mim Tem que não chorar pra mim E agora vai ficar Mais um a Século Lido Eu não chorar pra mim Eu sei que a minha estrela vai brilhar E vai fazer você voltar pra mim Lá fora a solidão vai esperar um de nós dois Mas não vou deixar você sair de mim O meu orgulho nada vai sobrar Por me entregar de alma e coração E acender a luz que ilumina o nosso amor Tirar nosso querer da escuridão Bora, Ana! Complei flores pra ela Saudade ardendo no peito Iluminei tudo à vela Era um plano perfeito Telefonei, mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi Nem quando vai voltar Quem sabe for pro Rio, Nova York, sei lá Acender a estrela de outro alguém No outro lugar Quem não chora vai chorar de qualquer jeito, nessa Dessa modo o filho chora, a mãe não vê Se a mãe vê, ela chora junto Meu orgulho nada vai sobrar Vou me entregar de alma e coração Reacender a luz que ilumina o nosso amor Tirar nosso querer da escuridão Vou lá Comprei flores pra ela Saudade ardendo no peito Doeu, hein? Iluminei tudo à vela Era um plano perfeito Vou fazer só um Telefonei, mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi Nem quando vai voltar Quem sabe foi pro Rio, Nova York, sei lá Acender a estrela de outro alguém Acender a estrela de outro alguém Em outro lugar Telefonei, mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi Nem quando vai voltar Quem sabe foi pro Rio, Nova York, sei lá Acender a estrela de outro alguém Noutro lugar Deus, Neves e Renato Até que enfim, hein? Ainda bem que nós vamos encontrar bebendo e cantando Segura, cabelo Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Segura Que isso Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Saudade Quero arrancar essa página Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Da minha vida Quem não chora faz bico Vou te confessar Tá difícil dessa vez acreditar Dá pra ver pra perceber em seu olhar Outra vez Outra vez promessas soltas pelo ar Eu e sou aqui De peito aberto pra encarar qualquer loucura Mas já cansei de viajar Mas já cansei de viajar Nas suas juras E agora eu quero terra firme pra pisar Vai ser assim Vou ficar passando a página da história Quebra a cabeça rebuscando na memória Sonho antigo Sonho antigo que ainda molha o meu olhar E assim eu vou vivendo Te ganhando, te perdendo Na emoção ainda te amo Na razão vou te esquecendo E essa dúvida que pere Cada vez aumenta mais Sou um barco naufragando Sem poder voltar pro cais E assim eu vou vivendo Sem saber o que fazer O que vai da minha vida O que vai ficar depois Eu preciso te esquecer Mas no fundo estou morrendo De saudade de nós dois Vai ser assim Vou ficar passando a página da história Quebra a cabeça Quebra a cabeça rebuscando na memória Sonho antigo que ainda molha o meu olhar E assim eu vou vivendo Te ganhando, te perdendo Na emoção ainda te amo Na razão vou te esquecendo E essa dúvida E essa dúvida que pere Cada vez aumenta mais Sou um barco naufragando Sem poder voltar pro cais E assim eu vou vivendo Sem saber o que fazer O que vai da minha vida O que vai ficar depois Eu preciso te esquecer Eu preciso te esquecer Mas no fundo estou morrendo De saudade De nós dois Saudade de nós dois Saudade de nós dois Saudade de nós dois Mais um brilho pra nós Mais um brilho pra nós A chuva que demora A chuva que demora Tenho que ir embora Quando abrir essa carta Você vai saber Amor não chora Eu já estou na estrada Já vou longe de casa Tudo que eu leve é coragem A dor da saudade Seca malvada Eu só queria a riqueza De ter sobre a mesa Um pouco que plantei Como colher na cidade A dignidade Que eu tanto sonhei A solidão É a seca No chão Que só faz Os meus olhos chover Meu coração De lua De sertão Quero um dia Voltar pra você Agora vou ficar mesmo De verdade nessa moda Alô, José do Luciano! Alô, José do Luciano! Eu já estou na estrada Já vou longe de casa Tudo que eu leve é coragem A dor da saudade Seca malvada Eu só queria a riqueza De ter sobre a mesa Pouco que plantei Como colher na cidade A dignidade Que eu tanto sonhei A solidão É a seca No chão Que só faz Os meus olhos chover Meu coração De lua De sertão Quero um dia Voltar pra você A chuva que demora Essa sem dúvida É uma das músicas mais lindas Que eu já ouvi Tô tendo a honra De fazer um coro pra vocês Um brinde pra nós Quem não chora faz bico E respeitar o José do Luciano Você me disse que não se lembrava mais Que aquele antigo amor Não tinha nada a ver Que era apenas um amigo Um bom rapaz Perdido a mente Apaixonado por você Não quero tomar conta Do seu coração Mas vejo um brilho diferente Em seu olhar Pode ser até Que eu não tenha razão Mas sei que às vezes Ele vem aqui Te procurar Se ele vem Existe algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu Esse sujeito Que ainda aguarda No seu peito Um pedaço De paixão Eu não vou ficar No seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro Dessa história Solidão a três Não faz sentido Seu amor Tá dividido Ele fica Eu vou embora Não quero tomar conta Do seu coração Mas vejo um brilho Diferente Em seu olhar Pode ser até Que eu não tenha razão Mas sei que às vezes Ele vem aqui Te procurar Se ele vem Se ele vem Existe algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu Esse sujeito Que ainda Guarda no seu peito Um pedaço De paixão Eu não vou ficar No seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro Nessa história Solidão a três Não faz sentido Seu amor Tá dividido Seu amor tá dividido Ele fica Eu vou embora Se ele vem Existe algum motivo Esse amor Ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu Você não esqueceu Esse sujeito Que ainda Guarda no seu peito Um pedaço De paixão Eu não vou ficar No seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro Dessa história Solidão a três Solidão a três Não faz sentido Seu amor tá dividido Ele fica Eu vou embora Solidão a três Não faz sentido Seu amor tá dividido Ele fica Eu vou embora Agora Não me vejo sem você Na minha vida Não consigo dominar Essa paixão Esse amor Que tão bonito Fez de nós Dois amantes Dentro de um Só coração O seu corpo Tem segredos Tanto atados São mistérios Que só eu Sei descobrir No meu corpo Só você Sabe onde estão Os desejos Que eu gosto De sentir Nós somos assim Como a flor E a raiz Quando a gente Está se amando Não há nada Proibido A não ser Deixar de ser Muito feliz Sem preconceitos Esse amor Inventa novas formas De trazer Muito prazer Não existe Não existe Pecado Entre nós Anjo Meu Nossos corpos Se procuram Se descobrem Se misturam Nesse instante Eu sou você Você sou eu Nossos corpos Nossos corpos Se procuram Se descobrem Se misturam Nesse instante Eu sou você Você sou eu O seu corpo Tem segredos São guardados São mistérios Que só eu Sei descobrir No meu corpo No meu corpo Só você Sabe onde são Os desejos Que eu gosto De sentir Nós somos assim Como a flor E a raiz Quando a gente Está se amando Não há nada Proibido A não ser Deixar De ser Muito Feliz Sem preconceitos Esse amor Inventa Novas formas De trazer Muito Prazer Não existe Pecado Entre Nós Anjo Anjo Meu Nossos corpos Se procuram Se descobrem Se misturam Nesse instante Eu sou você Você sou eu Nossos corpos Se procuram Se descobrem Se misturam Nesse instante Nesse instante Eu sou você Você Sou eu Eu Arrasca Por quê? Que honra gravar com esse cara Tem que respeitar Prazer é meu Alô, Runei Começa essa não faz aí Se quer saber como estou Toma-o Eu não vou Nada a ver Se quer saber a verdade Toma-o Sem você Sou ninguém Ando fingindo pro mundo Ando fugindo de tudo Mas não te esquece um segundo Meu coração Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me ligue mais pra saber se estou bem Já sabe que não estou É só se for no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde um amor Que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me ligue mais pra saber se estou bem Já sabe que não estou É só se for no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde um amor Que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver 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 Foi tão difícil entender Foi complicado pra mim Hoje eu sonhei com você Nunca sofri tanto assim Te vi beijando na boca De alguém que não era eu Me entregou feito louca Aquele amor que era meu Quando acordei Estava ali Nem do meu lado Nem te acordei Então te amei Desesperado Inconformado Então me olhou Me perguntou O meu sufoco Se eu fiquei louco É que eu perdi O seu amor Meu sonho louco Te vi beijando na boca Te vi beijando na boca De alguém que não era eu De alguém que não era eu E entregou feito louca Aquele amor que era meu Quando acordei Estava ali Bem do meu lado Bem do meu lado Bem do meu lado Nem te acordei Então te amei Então te amei Meu sonho louco É que eu perdi É que eu perdi Já que eu não tive a sorte De ter você Meu bem ao meu lado Eu preciso ser mais forte Eu preciso ser mais forte Para resistir e viver conformado Se é que o destino existe Não foi favorável Para os dias meus Não tive a felicidade De ser o pai dos filhos teus Vezes a saudade aperta Eu vou à procura dos velhos amigos Somente para perguntar Como vai você Se está tudo bem Embora sabendo que vivo Ao lado de outro Eu me preocupo É esse o verdadeiro amor É a paixão de um homem Quando ama alguém Segura, Jeff! Se eu Não tivesse a força Que tenho no peito Eu seria o boêmio perfeito E nos botiquinhos Eterno feguês Mas eu Prefiro curtir Com dignidade E pra apagar A infinita saudade Eu bebo somente Uma vez por mês Isso é mentira Ultimamente tá trinta O que eu tô fazendo da minha vida? Se você for no avião das nove Eu tô indo nas dez atrás Mas depois você pega Já comprei passagem Para ir embora Só me resta agora Apertar-te a mão Se já me trocaste Se já me trocaste por outro alguém Já não me convém ficar aqui Mas não Levo comigo esse amor despeito Solidão desprezo E cruel desgosto No avião das nove Partirei chorando Por deixar quem amo Nos braços de outro Ao chorar Sozinho A todos os espinhos Que a vida tem Não toquem meus cabelos Feito quem quer ir embora Feito quem quer ir embora Quer se desculpar Não olhe nos meus olhos Feito quem tem dó de mim Não quer me ver chorar Palavra por palavra Palavra por palavra Melhor o seu silêncio Que te ouvi falar Pra que que eu fui sonhar? Pra que que eu fui querer? Pra que que eu fui te amar? Eu deixei de lado Eu deixei de lado os meus amigos Nunca mais joguei meu futebol Por nós dois corri tantos perigos Fiz chover pra te esconder do sol Por você eu fiz tantas loucuras Que loucura foi essa paixão Que me transformou em uma fera Que não domina o coração Não deixe a saudade matar Quem te amou pra valer Vez em quando vem me ver Vez em quando vem me ver Você me ensinou a te amar Eu não vou te esquecer Vez em quando vem me ver Vez em quando vem me ver Eu deixei de lado os meus amigos Nunca mais joguei meu futebol Por nós dois corri tantos perigos Fiz chover pra te esconder do sol Por você eu fiz tantas loucuras Que loucura foi essa paixão Que me transformou em uma fera Que não domina o coração Não deixe a saudade matar Quem te amou pra valer Vez em quando vem me ver Vez em quando vem me ver Você me ensinou a te amar Eu não vou te esquecer Vez em quando vem me ver Vez em quando vem me ver Não deixe a saudade matar Quem te amou pra valer Vez em quando vem me ver 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 Faz de conta que não vá embora De nós dois quem vai chorar Ninguém vai poder dizer agora Amanhã é outro dia E quem tem essa mania de amar Igual a mim O maior que seja a queda O amor jamais se entrega Quando chega ao fim Não vou dizer Que a tua ausência não vai machucar Que não vou morrer aos poucos ao te perder Que esse teu adeus não vai me derrubar Prefira sim Do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém Que não sou eu Amando quem não sou Querendo outra em meu lugar Já se vá mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós tudo se tornou um caso sério Que por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas é o amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma massa de cigarro e caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Trago no peito uma saudade tão doída Tão cruel, tão atrevida Que eu não posso controlar O pensamento Aquela flor maravilhosa For morena e formosa Que se foi pra não voltar Lembro das noites e canções e poesia Noite adentro a gente ia E eu cantava só pra ela Meu canto é triste Desde que ela foi embora Pois até minha viola Chora de saudade dela Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco na magia da canção Aô João Menino e Marciano Aô João Menino e Marciano Preso nas garras Dessa dor tão impulsiva Feito um barco à deriva Vou vivendo por viver Viver sem ela É não ter sol, não ter abrigo É bem mais que um castigo É pior do que morrer Solta o meu grito, meu apelo, meu lamento Vai meu canto, vai no vento Vai até onde ela está E pede a ela que devolva minha vida Ou num beco sem saída Pede a ela pra voltar Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco na magia da canção Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco na magia da canção Seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Nem eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Já não quero bola dividida Precida de uma vez é prova de fogo Quem é o melhor da sua vida? Você decide Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais? De mim ou ele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Veja Vou ficar sozinho Nessa mesa Eu quero beber E chorar por ela Eu sou a minha vida Sou seu Fica muito chato E der algum Fechame Pegue toda a minha cerveja E derrame Faça o que ela fez Com a minha paixão Derrama a cerveja Derrama Derrama a tristeza No meu coração Que essa angústia É uma bebida Misturada E batida Com a solidão Pegue uma cerveja Derrama Enquanto eu derramo Toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Dos bares da cidade Quem não chora faz bico? Alô, Jeff! João Neves e Jefferson Moraes Todas, né? Começa lá aí Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz Dessa maneira Rasgo esse meu peito E jogo fora o coração Não vou ficar Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro E cometeu tanta besteira Você não sabe Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com o meu coração De brincar com o meu coração Eu lhe daria Um lugar Um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona E pra dominar Esse cara cheio de paixão Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz Dessa maneira Rasgo esse meu peito E jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro E cometeu tanta besteira Você não sabe amar Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com o meu coração Eu lhe daria Um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona E pra dominar Esse cara cheio de paixão Duvido que eu não bebo ouvi nessa, hein? Oh, rapaz! Quem não chora faz bico Seguro que essa é brava Faz uma briga e outra vez a solidão E eu tentando consolar meu coração E essa briga é a gota d'água de uma história Amanhã eu vou embora Com você não fico mais O nosso amor tá desgastado com o tempo Foi embora com o vento E acabou E acabou nossa paixão Ficou apenas um amargo em nosso peito E ainda não teve jeito De tirar do coração Por isso mesmo Por isso mesmo eu vou embora Dessa casa Nosso amor Nosso amor já criou asas E ficou a solidão Segura Segura Pode ficar aqui Sou eu quem quero ir Sou eu quem quero ir Pode ficar com tudo Que eu vou cair no mundo Eu quero é ser feliz Você fez tudo errado Eu tentei consertar Você pisou na bola Por isso eu vou embora Não quero mais te amar O nosso amor Tá desgastado com o tempo Foi embora com o vento E acabou E acabou nossa paixão Ficou apenas um amargo Em nosso peito E ainda não teve jeito De tirar do coração Por isso mesmo eu vou embora Dessa casa Nosso amor já criou asas E ficou a solidão Pode ficar aqui Sou eu quem quero ir Pode ficar com tudo Pode ficar com tudo Que eu vou cair no mundo Eu quero é ser feliz Você fez tudo errado Eu tentei consertar Você pisou na bola Por isso eu vou embora Por isso eu vou embora Não quero mais Te amar Não quero mais Te amar Quem não chora faz bico Respeita uma moda boa Tchau Tchau Tchau